Música Vai beber, puxa Olha o peixe Pegou? Puxa Puxa Olha já filha Olha aqui, está meu filho pegando Pronto, você vê? Só para pegar Deixa eu ver Deixa eu ver Vocês não foram, Léo? Quê? Olha Olha bebê, segura Segura aqui para a mãe tirar foto Vem aqui com o pai